Acácio, ouferinha, receba! Acácio, tocando seu coração Vem cá me fala E eternamente esse amor que nasceu em mim Só juras não bastam Tente entender E só palavras não vão me convencer Eu quero você Pra sempre ao meu redor E o sol iluminando Esse nosso amor Esse nosso amor E a lua Abrilhando nossas vidas Eu quero você E você sempre quis Pra sempre te amar Acácio, ouferinha, receba! Vem cá me fala E eternamente esse amor que nasceu em mim Só juras não bastam Tente entender E só palavras não vão me convencer Então vencer Eu quero você Eu quero você Pra sempre ao meu redor E o sol iluminando Esse nosso amor E a lua E a lua abrilhando nossas vidas E a lua abrilhando nossas vidas Eu quero você Pra sempre noite e dia Vinte e quatro horas E quatro horas com você E eu quero tentar Te convencer Te, te, te convencer E te fazer a mulher Mais feliz Uau, 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 uau De ser o homem Que você sempre quis De ser o homem E tem quatro horas E tem quatro horas Com você Eu quero tentar Te convencer Te, te, te convencer De fazer a mulher Mais feliz Uau, 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 uau De ser o homem Que você sempre quis Pra sempre te amarei Acácio, tocando seu coração Pra sempre te amarei Fico na espera, pra ver se você vê A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Não há vontade longa de te encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Que não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era Um ar da manhã Você me apareceu Um e meio Felicidade e duas horas Atracionado e sombrias da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer E eu... Fico na espera, pra ver se você vê A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Dá uma vontade longa de te encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Que não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era Um ar da manhã Você me apareceu Um e meio Felicidade e duas horas Atracionado e sombrias da manhã Hoje eu vou te amar Hoje eu vou te amar Pra valer Onze e meia De amor Não consigo mais acreditar Nosso amor chegou ao fim E você esqueceu de mim Todas nossas juras de amor De amor Você disse que esqueceu E que o nosso amor morreu Mas vai aprender o que é amor E um dia você foi voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei outro alguém Mais sincero Você nunca soube e dá valor E agora que perdeu Foi que você percebeu Não vai encontrar alguém assim Não vai encontrar alguém assim Não vai encontrar alguém assim Oh, fiz tudo por você E você nada fez por mim Mas vai aprender o que é amor Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Não te quero Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei outro alguém Mais sincero Foi você que quis assim Foi você que pôs o fim Você não me viu chorar Chora Mas agora que acabou Agora que acabou Estou feliz sem ter você Você perdeu meu amor Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei outro alguém Mais sincero Eu já encontrei um equilíbrio Nem mesmo um adeus me fez esquecer E você se torna doida de dejo em meus sonhos Apesar da dor que eu sinto no meu coração Sinto que estou vendo e continuo a te esperar Eu procuro um lugar para chorar quando penso em você Eu procuro sorrir, mas eu não consigo Bom, quando encontrei em ti momentos verdadeiros Quando eu me entreguei, ficou marcado em mim Acácio, Ferinha e Seba Eu sei que foi lindo, mas eu tinha que partir Meu coração ainda sofria por outra pessoa Só que hoje eu descobri que eu só me enganei Eu te peço desculpas por te me compreender Me segura na minha mão, vamos juntos ser feliz Ainda há tempo pra gente recomeçar Você me fez tocar o céu quando me deu o seu amor Você enxergou o melhor em mim Agora estou aqui Eu procuro um lugar para chorar quando penso em você Eu procuro sorrir, mas eu não consigo Foi bom quando encontrei em ti momentos verdadeiros Quando eu me entreguei, ficou marcado em mim Eu procuro um lugar para chorar quando penso no здоровo Está tão difícil Ficar longe de você Não dá Tô sofrendo a cada instante Com vontade de te ver Oh, bem Você disse que não quer Mais saber de mim Dizem que o nosso amor Chegou ao fim Mas não te esqueço Só penso em você Só penso Não quero te perder Por mais que eu tente não vou Ser feliz sem ter o amor Feliz sem ter o amor Eu quero voltar Acácio Polteirinha Receba Quero te encontrar Te encontrar Tantas coisas te falar Uh, o que sinto aqui por dentro Te dizer que meu coração Cheio de amor está Somente pra te amar É superfã Vamos começar Mas não te esqueço Só penso Só penso em você Só penso Não quero te perder Por mais que eu tente não vou Ser feliz sem ter o amor Feliz sem ter o amor Eu quero voltar Eu quero voltar Que a nossa história Não chegou ao fim Quero ouvir da sua voz Que ainda existe amor Entre nós Que ainda existe amor Que ainda existe amor Mas não te esqueço Só penso em você Só penso em você Só penso em você Feliz sem ter o amor Feliz sem ter o amor Te quero voltar Mas não te esqueço Só penso em você Só penso Não quero te perder Por mais que eu tente não vou Ser feliz sem ter o amor Ser feliz sem ter o amor Te quero Volta logo Volta logo Você me liga A gente só discute, só briga Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente Mais maduros, mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura Mas me procura Pra gente repetir Mais uma canção que fala de amor Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente Mais maduros, mais seguros Por quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito Tá provado que você é insegura Tá provado que você é insegura Já tá provado que você é insegura Mas me procura Mas me procura Pra gente repetir E aí não tem mais jeito E aí não tem mais jeito A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama Fazemos de tudo Que um amor permite Até passamos Além do limite Sem ciúmes Sem dramas Sem crises Esse é o jeito Que a gente se quer Essa é a maneira Que a gente escolheu Essa é a forma Que você é minha E que eu sou você A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É sem amor É só cama A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama A gente se deseja Ah, que coisa Se quer, se gosta Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É sem amor É só cama É só cama Fazemos de tudo Que um amor permite Até passamos Além do limite Sem ciúmes Sem drama Sem crise Esse é o jeito Esse é o jeito Que a gente se quer Essa é a maneira Que a gente escolheu Essa é a forma Que você é minha E que eu sou você A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama A gente combinou É sem amor É só cama A gente combinou É sem amor É só cama É só cama É Cássio Ferinha Receba Você A razão da minha felicidade Que ninguém não impeça Este amor Ninguém Jamais Só o destino É quem nos separa Nós dois Amor Você É tudo pra mim É como o sol O céu e o mar Com a lua brilhar Do infinito Não deixe nada Entendi Olhando assim pra você Pode crer no que digo O amor O amor Ficou em mim Marcou O que eu sinto Por você É amor Fala que eu sou teu Impossível esquecer Jamais A falta que você me faz É demais É demais É demais É demais É demais Nós dois Amor Amor Você É tudo pra mim É como o sol O céu e o mar Com a lua a brilhar No infinito No infinito Não deixe nada Impedir Olhando assim pra você Pode crer no que digo O amor O amor Ficou em mim Marcou O que eu sinto Por você É amor Fala Que eu sou teu Impossível esquecer Jamais A falta que você me faz É demais É demais Não mais Não consigo te esquecer Jamais A falta que você me faz É demais É demais Não mais Não consigo te esquecer Jamais O que eu sinto por você É demais O que eu sinto por você É imortal É imortal É imortal É imortal Eu só te amei Eu só te amei Eu te abraçava, carinho te dava E te beijava, e você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus, só me peça um tempo Levo todas as lembranças que me deu E esse adeus, esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu E no fundo tava escrito, não é adeus Só estou dando tempo Lembra dos beijinhos no olhinho Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente De amor Eu te amei e não te neguei Diante de todos Eu só te amei Eu te abraçava e carinho te dava E te beijava E você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Não diga adeus Só me peça um tempo Levo todas as lembranças que me deu E esse adeus E esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu E no fundo tava escrito, não é adeus Só estou dando tempo Lembra dos beijinhos no olhinho Eu falava bem baixinho Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente Lembra aquela foto que você me deu E no fundo tava escrito, não é adeus Só estou dando tempo Lembra dos beijinhos no olhinho Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente De amor De amor É Música Acácio, oferece a receba Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor E eu preciso de você Em qualquer lugar que esteja Vou te ver Deixa a multidão Seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim 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 Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E eu sozinho cantava assim Vi teus cabelos soprando no ar Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava no ar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim As vezes por impulso A gente fere tanto alguém Maltrata, manda embora Não quer nem saber O tempo passa E a gente vê o que fez Então pode ser tarde Pra se arrepender Eu já tentei explicar Desculpas não tem valor Fala pro seu coração Que ainda não me perdoou Pra não chorar, pra me enganar Eu me envolvi com outro alguém Não adiantou Um falso amor Alguém chorou também Por que o amor faz tanto amor? Por que que tem que ser assim? Te mandei Te mandei, pare agora e vó Pra voltar pra mim Alô Salvador Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Te mandei embora e agora imploro Pra voltar pra mim Pra não chorar Pra não chorar Eu me envolvi com outro alguém Não adiantou Não adiantou um falso amor Alguém chorou também Porque o amor faz tanto amor Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Te mandei embora e agora imploro Pra voltar pra mim 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 Na Bahia Enlouqueço Só de ouvir tua voz Quando chamo meu nome Eu grito Que te amo Adormeço Agarrado em alguma esperança Que resta comigo Não te esqueço Te amo Te amo Te quero Vou gritar Por um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo Que te amo Já chega Não importa se é certo ou errado Ou se é proibido Eu te chamo Não consigo Não consigo viver sem o teu amor Mas você finge Mas você finge que não sabe Que sou dependente desse teu amor Eu preciso te ver Eu preciso te ver Porque viver sem você Não dá Te quero Vou gritar pra um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo Que te amo Não consigo viver sem o teu amor Não consigo viver sem o teu amor Não consigo viver sem o teu amor Vou gritar pra um milhão de pessoas Mas vou dizer ao mundo Que te amo Eu te amo Amigo, sente nessa mesa, vamos conversar Chame pra tomar uma pra desabafar Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo nesse bar Só liguei pra te falar Te amo amor, eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, quero ter você pra mim Te amo amor Amigo, sente nessa mesa, vamos conversar Chame pra tomar uma pra desabafar Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo nesse bar Só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, quero ter você pra mim Te amo amor, eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, quero ter você pra mim Te amo amor 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 Eu olho pra você e falo, não sinto nada, eu minto quando ligo pra você e falo, liguei errado, foi engano. Na verdade eu quero saber, se faço parte dos seus planos, eu não quero mais me machucar, você também não quer mais me dizer te amo. Me dá pra mim, que não me quer mais, já me esqueceu. Entendeu, eu pra vocês eu sou o passado, que não me quer mais do seu lado, eu vou entender. Finge que é verdade, que eu finge o que acredito, olha nos meus olhos e me diz que sou um vício. Me deu vontade de beijar na minha boca, é um desejo, uma paixão, que coisa louca. Finge que é verdade, que eu finge o que acredito, olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu. Finge que é verdade, que não me esqueceu, você até tentou, mas seu coração bate mais forte, acho que é amor. É amor. Me dá pra mim, que não me quer mais, já me esqueceu. Eu pra você, eu sou o passado, que não me quer mais do seu lado, eu vou entender. Finge que é verdade, que eu finge o que acredito, olha nos meus olhos e me diz que sou um vício. Me deu vontade de beijar na minha boca, é um desejo, uma paixão, que coisa louca. Finge que é verdade, que eu finge o que acredito, olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu. Que não me esqueceu, você até tentou, mas seu coração bate mais forte, acho que é amor. É amor. Meu parceiro Carlinhos Caissara Que linda canção, meu querido A lua com certeza está de prova, as noites em claros que eu vivi sem você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. A lua com certeza está de prova, as noites em claros que eu vivi sem você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim, te encontrar, e te contar, o quanto eu sofri quando te perdi. Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui chorando, esperando ela voltar pra mim. A lua com certeza está de prova, as noites em claros que eu vivi sem você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. A lua com certeza está de prova, as noites em claros que eu vivi sem você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Te esquecer. Se a lua com certeza está de prova, as noites em claros que eu vivi sem você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Se a lua com certeza está de prova, as noites em claros que eu vivi sem você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Se a lua com certeza está de prova, as noites em claros que você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Se a lua com certeza está de prova, as noites em claros que você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Se a lua com certeza está de prova, as noites em claros que você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Se a lua com certeza está de prova, as noites em claros que você, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Foi surpresa te encontrar, o vento traz teu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Foi surpresa te encontrar, oi tudo bem falar, quanto tempo faz, mas hoje eu vi você. Eu amei te ver, e nem vi o tempo passar, juntos a caminhar. Eu, você e a lua, a noite areia, o mar, nas lunas. Eu, você e a lua, a noite areia, o mar, nas lunas. Foi surpresa te encontrar, oi tudo bem, olá. Eu, você e a lua, quanto tempo faz, mas hoje eu vi você. Eu amei te ver E nem vi o tempo passar Juntos a caminhar Eu, você e a lua A noite areia, o mar Nas lumas Eu, você e a lua A noite areia, o mar Nas lumas Eu, você e a lua A noite areia, o mar Nas lumas Eu, você e a lua A noite areia, o mar Nas lumas A noite areia, o mar Hoje bateu uma saudade louca por ti Porque ainda estou amando, mas sei que não está nem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem me avisar você foi embora e agora sozinho estou Dá vontade de chorar todo dia Sem você não consigo viver Porque tudo é sofrimento, agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinho, perdido Sem ter você Sem ter você Hoje bater uma saudade louca por ti Porque ainda estou amando, mas sei que não está nem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem me avisar você foi embora e sozinho agora estou Dá vontade de chorar todo dia Sem você não consigo viver Porque tudo é sofrimento, agonia Não sei mais o que vou fazer Da vontade de chorar todo dia Sem você não consigo viver Porque tudo é sofrimento, agonia Não sei mais o que vou fazer 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 E quem são eles Pra dizer que estou amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando E mesmo que você não entenda nada Falar de amor é fácil todo mundo falar Quem são eles Pra dizer que estou amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Quando estou com saudade eu te chamo Se eu deixo você ir É pra te ver voltando Sou música ponto com ponto BR Aô Noite fria é madrugada Estou aqui sozinho pensando Por que se foi Por que não está aqui? Estou chorando, sofrendo tanto Lamentando sem entender Por que eu te amo Eu não quero te ver Não quero te ver A mãozinha assim Parece um pesadelo Pois eu Que você está aqui Pra me amar Diz pra mim Isso não é um sonho Pois tudo que partirei É realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E me fala que isso é seu amor Eu aqui chorando olhando O celular pensando Olha só o que encontrei Sua foto eu beijei Por que que você não vem? Liga-te Está tudo bem Quero te encontrar Por Deus eu vou te amar E aí? Me olho no espelho Me vejo sem você Me liga ou vem aqui Joga a mãozinha se você teme Socorro! Vai! Diz pra mim Isso não é um sonho Pois tudo que imaginei É realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos Quis assim Quis assim Me ferir Tudo não passou de um engano Sim Que não magoou Que não acabou Se não mais Que agora está aqui Quero fazer sorrir Que queres ficar sempre do meu lado Que o nordestino Joga as duas mãozinhas pra cima Que o nordestino Joga as duas mãozinhas pra cima É realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos Diz pra mim Que tudo foi engano Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E me fala que sou seu amor Diz pra mim Busca um novo repertório novo Será que é certo Acabar uma relação Sem ao menos consultar o outro E aí Fica assim Esse clima tão estranho Será que antes de dizer um sim Naquele altar Você pensou O quanto eu sonhei Com aquele momento De te ver Entrar com aquele vestido branco Não entendo Isso que você fez Não pensou Ou menos uma vez Nos nossos planos Nossos filhos Nosso casamento Nos deixou Aqui largado Na saudade Dia a dia Morrendo Da ansiedade Na esperança De te ver E tentar entender O que foi embora Depois dos seus juramentos Talvez não foi Aquele momento certo A minha vida Virou um deserto Sem teu beijo Pra matar Minha sede Sem teu corpo Colado no meu Entre quatro Em cima só Não é fácil Não é fácil aceitar Que tudo acabou Será que é certo Será que é certo Acabaram a relação Sem ao menos Consultar o outro E aí Fica assim Esse clima tão estranho Será que antes de dizer um sim Naquele altar Você pensou O quanto eu sonhei Com aquele momento De te ver Entrar com aquele Vecido branco Não entendo Isso que você fez Não pensou Ou menos uma vez Nos nossos planos Nossos filhos Nosso casamento Nos deixou Aqui largado Na saudade Dia a dia Morrendo De ansiedade Na esperança De te ver E tentar entender O que foi Embora Depois do seu juramento Talvez não foi Aquele momento certo Minha vida Virou um deserto Sem teu beijo Pra matar Minha sede Sem teu corpo Colado no meu Entre quatro Paredes Não é fácil Aceitar Que tudo acabou Não é fácil Aceitar Que fica o nosso amor Sinto saudade E levado até na cama E te ouvir Dizendo pra mim Que me amam Não é fácil Passar mais de quinze anos Por mais quinze Vou continuar te amando Se não der Da forma como eu te amei Hoje estou maduro Vamos tentar ser felizes Só mais uma vez Fui 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 Tchau 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 Música Música Música